Mais uma pessoa que alcançou resultados no teclado que levariam um ano de estudos em apenas três meses. Confere só, gente boa! Uma vez eu lembro que eu tava treinando, né, um dos desafios, e o meu esposo tava ouvindo, e ele falou assim, parece gente grande tocando, agora parece gente grande tocando. É, Mirielle, você falou que você já tocava, há quanto tempo? Olha, há um ano e meio, mais ou menos. Eu também não tocava em versões, nada, entendeu? Só aquele basicão mesmo, eu tinha decorado as posições. Você curtiu esse conteúdo e quer mais? Aqui na descrição do vídeo, ou fixado nos comentários, tem um link pra você acessar e participar da Maratona Teclado 1 em 3. Um evento 100% online e gratuito, que vai ser um divisor de água na sua evolução no teclado, e eu vou fazer esse evento esse mês. Clica aí e vambora!